Adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Dois mil reais. Tá bom pra você, Ricardinho? Dois mil reais foi o que perdeu um funcionário de um posto de combustível ao cair no golpe e pagar um boleto falso. Gente do céu. Dois mil reais. Eu? Não. A Mari sim. Dois mil reais. Jean Martins, conta pra gente. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. Israel, segundo o boletim de ocorrência, compareceu à delegacia por volta das 17h30 de sábado, dia 24, o comunicante, o homem de 26 anos, informando ser funcionário de um posto de combustível no centro da cidade, sendo que teria recebido da colega de trabalho que atua no setor financeiro um boleto para pagamento em nome da empresa, no valor de dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e seis centavos. O fato é que após realizar o pagamento notou que o referido pagamento havia se efetivado para uma conta do Google. O boleto pago é muito semelhante ao original e posteriormente verificou que os números do código de barra são muito diferentes. Esclarece ainda que a funcionária do setor financeiro é quem teria retirado o boleto via internet. O pagamento foi realizado de sua conta pessoal em razão do proprietário do posto estar viajando e havia necessidade de uma quitação rápida e que isso não é uma prática costumeira somente em casos de urgência. Após constatar os fatos, procurou a delegacia para registrar a ocorrência. De Paranaíba, Jean Martins.